Olá rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal RBFootball e nesse vídeo eu quero estar aqui conversando com vocês, os inscritos aqueles que estão participando conosco dos nossos vídeos e acabou o Cartola, acabou o Campeonato Brasileiro então vídeos de Cartola, vídeos do Campeonato Brasileiro a gente vai estar colocando só ano que vem mas aí pra gente estar sempre batendo esse papo vou ver se eu faço pelo menos um vídeo diário pra gente estar conversando, pra gente estar batendo papo eu sei que vocês, tem muitos que gostam de assuntos da TV mas tem outros que preferem conteúdo próprio então pra vocês que gostam de conteúdo próprio eu vou estar sempre fazendo esses vídeos tem alguns que estão me pedindo palpites dos campeonatos europeus eu confesso que campeonato europeu, pessoal, é difícil é mais difícil do que o Campeonato Brasileiro porque tem um timezinho ali ruim, ruim pra Dedeu ali embaixo então fica complicado, então a gente teria que estudar bastante é fácil ali, chega ali na França, PSG, você coloca o PSG vai ganhar todo mundo é fácil, você coloca ali na Espanha, Real Madrid e Barcelona apesar que o Real não tá muito bom não, né? mas que vai ganhar, mas quando chega ali pra aqueles times pequenos ali aí fica mais complicado mas vamos lá, pessoal ou mesmo se a gente traz aqui o mercado da bola vocês que gostam aí do mercado da bola vamos ver se a gente traz aqui nos conteúdos próprios o mercado da bola e vamos ver se a gente traz aqui alguns vídeos pra interagir como vai ser esse vídeo que eu tô fazendo agora eu quero fazer esse vídeo aqui pra gente tá batendo esse papo, interagindo e nesse vídeo o vídeo de hoje, pra você entender eu não costumo editar, pessoal eu não costumo editar então quando vem erro, quando vem falha vai tudo pro vídeo, pessoal eu não costumo editar porque dá trabalho tem que ficar cortando partes então a gente costuma ser bem simples mesmo você tá vendo aqui o meu ambiente aqui onde eu gravo é bem simples quanto mais simples é melhor, né, pessoal? porque eu já conheço muitos inscritos do canal então a gente já fez essa amizade aí então independente, eu não foco em visualizações independente se vai ter 20 visualizações se vai ter 100, se vai ter 500, se vai ter 1 milhão eu não foco nisso então quero estar conversando principalmente com aqueles que que gostam do nosso trabalho e estão sempre participando conosco então esse vídeo aqui, pessoal, é o seguinte você tá vendo aqui o escudão, né o escudão do fogão você que sabe, eu sou Botafogo pra você que não sabe, né fica sabendo hoje aí eu torço pro fogão o único campeão de 2018 o único campeão carioca de 2018 foi o único do Rio de Janeiro que levantou uma taça aí no ano de 2018 foi o Botafogo campeão carioca os outros não conseguiram o Flamengo aí foi vice do Brasileiro a dupla ali Vasco e Fluminense não chegaram até no final, né ficaram até a última rodada brigando pra Mucaí o Botafogo deu essa levantada boa aí no final, né o Botafogo tava brigando pra Mucaí também deu essa levantada boa aí no final com o Zé Ricardo que conseguiu ali vitórias consecutivas e se livrou de vez do rebaixamento então vamos lá fazendo aqui esse vídeo com a camisa do fogão eu quero aqui pra gente interagir você que tá aí que tá aí me vendo agora qual foi o o melhor time que você viu principalmente falando do seu time não importa se você torce pro Fortaleza pro CSA pro Goiás os times aí que subiram pra Série A qual foi o melhor time que você viu jogar por exemplo eu eu como botafoguense o melhor time que eu vi jogar do Botafogo que eu vi jogar não adianta eu chegar lá e Garrincha o time do Garrincha foi o melhor eu não vi Garrincha jogar o time do Newton Santos também não vi Newton Santos jogar então o melhor time que eu vi do Botafogo com certeza foi o do Campeonato Brasileiro de 2000 de 95 de 1995 onde eu não sou muito bom de memória não pessoal eu vejo ali as vezes ali nos programas aquele PVC aquele PVC parece ter um documentário tem um seu enciclopédia na cabeça dele que o rapaz lembra tudo eu não lembro mas vamos lá eu como botafoguense lembrar os jogadores ali do título de 95 deixa eu ver se eu consigo lembrar o Wagner era o goleiro lateral direito Wilson Goiano Azaga Gotardo e Gonçalves André Silva lateral esquerdo aí o Leandro Ávila era o primeiro volante com Jami Beto Sérgio Manuel o Donizete Pantera e o Túlio então esse foi o melhor time do Botafogo que eu vim jogar que foi o campeão brasileiro de 1995 também um grande time do Botafogo que eu gostei foi aquele time de 2007 que tinha ali o Dodô tinha o Zé Roberto que o técnico era o Cuca aquele time ali era um time muito bom também tinha tudo pra ser campeão da Copa do Brasil naquele ano o Botafogo foi roubado pela aquela bandeirinha aquela tal de Ana Paula que brincadeira que ela fez naquele jogo contra o Figueirense então aquele também foi um time maço mas ainda assim eu prefiro esse time de 95 que tinha principalmente ali o Túlio Maravilha sempre deixando dele mas aí a gente pode lembrar aqui de alguns times por exemplo como eu falei eu não sou bom bem de mente não mas vamos lembrar aqui alguns times que eu vi que eu vi não vou lembrar os que eu não vi os times que eu vi que me chamaram a atenção por exemplo aqui do Rio de Janeiro o Vasco o Vasco eu lembro eu lembro do Vasco de Edmundo de 97 campeão brasileiro aquele time do Vasco era fenomenal principalmente com o Edmundo Edmundo brincou de fazer gol naquele campeonato brasileiro de 97 também lembro de um time maço do Vasco que foi o time de 2000 que tinha ali juntos aquele quarteto Juninho Pernambucano o Juninho Paulista tinha o Eule Filho do Vento e tinha o Romário era um time maço também o time do Vasco ali em 2000 de 98 também da Libertadores aquele time maço falei até agora do meu time o melhor foi o de 95 mas estou aqui citando alguns times que eu lembro deixa eu ver do Fluminense nos times do Rio ainda do Fluminense eu lembro principalmente daquele campeão daquele campeão carioca de 95 que tinha o Renato Gaúcho aquele time o Ellison no gol o Ronald na lateral direita tinha o acho que era o Lima Lima Lira lateral esquerdo tinha o Dijair tinha o Ailton tinha o Rogerinho estou quase falando do Fluminense todo em 95 aí tinha o Renato Gaúcho acho que o Valdeir também acho que o ataque era Valdeir e Renato Gaúcho era o time maço aquele do Fluminense também campeão carioca 95 gol de barriga do Renato aí teve esses títulos seguidos do Brasileiro também né que tinha ali o Deco tinha o Fred que o Fluminense foi campeão Brasileiro duas vezes né acho que não foi seguida acho que foi em um ano e depois outro depois ele foi campeão de novo mas foi dois brasileiros aí perto um do outro foi campeão o Fluminense Flamengo o Flamengo montou um time maço 95 também né mas não ganhou nada perdeu até o Carioca que era aquele ataque Sávio Romário de Mundo ficou conhecido como o pior ataque do mundo veio como o melhor ataque do mundo e acabou sendo o pior Sávio Romário de Mundo então esse time aí eu não coloco como um time assim eu lembro desse ataque mas time do Flamengo que me marcou acho que foi aquele de 2009 né campeão que tinha Adriano tinha o Petit Kovic acho que foi outro time do Flamengo que me marcou que eu vi teve aquele tricampeonato em cima do Botafogo também o Flamengo montava uns times bons ali também mas acho que o melhor time do Flamengo que eu vi que eu vi acho que foi assim de 2009 mesmo aquela arrancada com Adriano Imperador então vamos agora um pouco lá pro time de São Paulo time do Santos que eu lembro lembro daqueles Santos que tinha principalmente aquele aquele menino da vila né que tinha o Robinho o Diego tinha o Elano foi um time maço também campeão brasileiro é da época do Neymar também um time maço era o Santos eu não vou falar aqui de Pelé quando eu vi jogar então os times que me marcaram do Santos aquele time de 95 também que o Botafogo foi campeão aquele era um time maço do Santos também tinha aquele Giovani Jameli era um time maço também aquele time do Santos também de 95 acabou sendo o vice pro Botafogo né então já lembrei aqui do time do Neymar né principalmente o Neymar o time do Robinho e Diego foram os que marcaram aí dos que eu vi do Santos aí do Corinthians time do Corinthians que eu lembro eu lembro daquele time do Marcelinho Carioca né batedor de falta aqueles times que o Marcelinho jogava era bom um time que me marcou aquele time que tinha que tinha Rincón era o Rincón na cabeça diária o Vampeta Rincón e Vampeta lateral direito era o Dida o goleiro o Gamarra na zaga eu acho que foi o campeão mundial né aquele campeão mundial no Brasil eu acho que foi esse time o time do Corinthians era um time maço ali também como eu falei pessoal rápido assim pra lembrar lembrar de vários times assim ao mesmo tempo eu confesso como tem uma boa memória não mas estou aqui lembrando eu lembro do Rincón aquele lateral esquerdo é Moreni também bom bom aquele lateral esqueci o nome dele então já falei aqui do Corinthians do Santos time do São Paulo eu lembro daquele mundial do São Paulo que ele ganhou na madrugada acho que foi em 93 né acho que foi bicampeão 93 94 se eu não estou enganado aquele time maço do São Paulo que tinha o Miller tinha o Raí que ele era time maço com o Tele Santana o técnico eu lembro desse time eu sou nascido em 84 então lembro bem eu comecei a entender futebol a partir de 92 de 92 em diante eu comecei a entender futebol que o meu pai naquela final é Botafogo e Flamengo aquela final que o primeiro jogo foi 3x0 Flamengo Júnior quando aquela época era a época do rádio quando Júnior ia bater bater a falta vai aquele Júnior Júnior era brincalhão o Júnior ia bater a falta a gente estava escutando no rádio eu fazia assim e lá vai Júnior para a cobrança e aquele narrador colocou e entrou era brincadeira quando o Júnior ia bater a falta era o momento de abaixar o rádio abaixava o rádio para não ouvir nada quando ele aumentava o rádio era o gol do Júnior já estava lá gol do Júnior lateral esquerda aí foi 3x0 por Flamengo ao segundo jogo 2x2 ali eu comecei a entender futebol e acompanhar e ali acompanhei e vi o Mundial do São Paulo e o São Paulo também teve uma sequência de campeonatos brasileiros que ficou bem à frente dos outros times ali no naquela época do Muricy sempre à frente sempre liderando aí vamos ver outros times aqui já falei de São Paulo falta o Palmeiras eu lembro daquele Palmeiras do Evai acho que foi campeão brasileiro 94 aquele era um timaço também do Evai aí eu tinha falado do Fluminense Fluminense do Ézio também Ézio 94 Fluminense aí Palmeiras tinha ali o Paulo Isidora acho que o Paulo Isidora 94 era um timaço ali Palmeiras eu também lembro daquele time de 99 eu acho que não foi campeão acho que ele foi campeão da Libertadores em 99 como eu falei a memória não tem a memória boa mas lembro desse time também acho que era o Paulo Nunes tinha o Euler também filho do vento teve aquela virada histórica contra o Flamengo acho que o Flamengo virou o primeiro tempo ganhando de não sei quanto e o Palmeiras foi lá e virou então esse time era um timaço do Palmeiras mas o timaço do Palmeiras que eu lembro foi aquele de 94 mesmo que vem na minha memória eu sei que o vídeo está ficando longo mas aí já falei pessoal o meu time do meu time o foco do vídeo é esse o melhor time que eu vi do Botafogo foi em 95 aí você coloca aí qual foi o melhor time que você viu do seu você que torce Palmeiras coloca qual foi o melhor Palmeiras que você viu mas pode colocar embaixo algum outro time que você lembra que te marcou aí você corintiano coloca aí qual foi o melhor Corinthians que você viu e coloca também embaixo um outro time que te marcou também mas principalmente aquele que você viu jogar então cruzeiro eu lembro daquele cruzeiro do Luxemburgo acho que era Aristizaba David e Maurinho na lateral direita Leandro na esquerda era um timaço Alex e foi acho que uma tripse coroa foi campeão mineiro brasileiro Copa do Brasil cruzeiro gol tudo naquele ano era um timaço aquele time me marcou do cruzeiro Atlético Mineiro o time do Alex primeiro que me marcou foi da Libertadores que tinha Ronaldinho Gaúcho Jô que foi campeão acho que em cima do Olímpia timaço do Galo acho que eu já falei muitos times o Inter tem aquele time do Gabiru campeão mundial marcou também Fernandão e do Grêmio o Grêmio vem fazendo ótimos times agora mas eu lembro do Grêmio no 96 aquele Jardel o Jardel era enjoado o gol de cabeça do Jardel jogava a bola para o alto ele testava parecia eu testando o Jardel o time que me marcou do Grêmio mas acho que foi campeão no 97 da Copa do Brasil mas no 96 foi brasileiro e tem esses times agora do Renato Gaúcho que marcou a história campeão da Libertadores o Grêmio já falei aqui principalmente dos maiores clubes do Brasil e aí você torcedor eu vou falar que todos os times a gente vai ficar aqui até madrugada então você deixa qual foi o melhor time que você viu do seu e o outro time também que marcou que você viu que você lembra desse time valeu a gente vai estar aqui diariamente fazendo esses vídeos assim principalmente para aqueles que gostam né pessoal ver você vai criticar pô que vídeo ruim e tal mas tem gente que gosta e eu estou fazendo esse vídeo principalmente para aqueles que gostam gostam do conteúdo próprio gostam de estar batendo um papo gostam de estar aqui conversando valeu tamo junto um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol